Tchau, seis e meia da manhã de sábado, eu acordei às quatro com contração e elas estão diminuindo o intervalo entre uma e outra muito rápido. Acabei de tomar um banho, acho que eu fiquei uns 40 minutos no banho, porque no banho, sei lá, a sensação é que dói menos. E agora é esperar. Vou secar meu cabelo, arrumar as coisas e eu só vou para o hospital quando eu tiver sentindo muita dor, porque eu não quero ficar muito tempo lá. Então por enquanto tá suportável. Minha bolsa não estourou, então tá tudo bem. E eu já tô morrendo de fome, mas eu tô com medo de comer e passar mal. Meu médico falou que eu posso ter, ficar enjoada, ter ânsia de vômito e tal. Eu não quero vomitar. Então Steve vai fazer uma vitamina pra mim, de banana com morangos. Steve foi colocar gasolina no carro e eu tô aqui. tem que secar meu cabelo, tô tomando coragem, porque as contrações estão vindo de cinco, quatro, três minutos diferentes entre uma e outra no espaço de tempo. E aí eu não quero ficar em pé, eu quero ficar sentada. Foxy tá pronto pra ser Big Brother? Tá pronto pra ser Big Brother? 9h20 da manhã, estamos a caminho do hospital. Tá ansioso? Sim. Daqui até o hospital dá uns, o quê? 50 minutos? Por aí. Eu continuo tendo contrações, mas tá suportável a dor. Tá tipo uma cólica forte, assim. Não tá nada que parece que eu vou morrer, ou algo do tipo. Ainda. 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 Mas chegando lá a gente vai descobrir se eu dilatei mais. Ontem eu tava com dois centímetros. Aí vamos ver como estamos. Eu acho que eles só podem internar se eu tiver com mais de cinco centímetros, ou quatro centímetros. Algo do tipo. Então descobriremos. A Ana vai ficar com os cachorros. A gente deixou eles em casa. Ela vai lá pra casa ficar com eles. Você já mandou mensagem pra ela? Mandei. Ela ainda não viu. Deve estar dormindo, mas eu já mandei. E eu ainda tô com fome. Chegamos no hospital. Esse quarto é muito chique. Olha o tamanho desse quarto. Muito grande. As contrações agora estão vindo de dois em dois minutos. Então eu tenho dois minutos pra gravar. Enfim, deixa eu mostrar aqui. Entrada. Aí aqui tem esse armário com essa pia. Eu não sei o que é ali. Não fala do chão. O chão é aquecido. É muito gostoso. Aí aqui fica a caminha. E temos uma vista pra onde? Não sei. Pra um prédio. Aqui tem uma TV. A cama do Steve. Acho que é um sofá-cama isso, né? Deve abrir. E uma mesinha ali. E aqui é a minha cama. E aqui todos os aparelhos. E o banheiro. O banheiro também é bem grande. Deixa eu chegar lá. Ai, esse chão é muito gostoso. Cadê? Aqui tem chuveiro. Não tem banheira. Eu queria. Mas tudo bem. Chuveiro, vaso, marilho. E olha o meu... Vai na cama, ó. Pera, olha a minha cama. Ó pessoal, ela tá aqui na cama. Chega disso. A gente custou entender como é que colocava essa roupa aqui. Mas agora a gente conseguiu. Ó, coloca as suas meias. Entra na cama. Entra na cama. Eu vou deitar na cama. Ela falou pra eu chamar a enfermeira quando estiver pronta. Ah, então. A enfermeira já veio. Ela fez o exame do TOC. E na verdade eu não... Não dilatei muito de ontem pra hoje. Eu tô com dois e meio agora. Ontem eu tava com... De um e meio pra dois. E... Engraçado que quando ela colocou o monitor, minhas contrações pararam. Assim, imediatamente. Aí agora ela tirou o monitor pra eu poder... Ela falou se eu quiser caminhar. Enfim, o que eu quiser fazer, ela vai vir me checar de novo daqui a uma hora. Pra ver se as contrações estão avançando. Se eu tô dilatando. Ai, esses homens do TOC... Dói. E fica dolorido por um tempo. Não é só na hora que faz, não. Eu ainda tô sentindo uma dorzinha assim. Steve foi buscar o... A minha mala no carro. Que a gente deixou as bolsas no carro. E... Hum... Comida. Que eu tô morrendo de fome. Ela falou que eu posso comer. Nada muito pesado. Tipo um... Um biscoitinho, alguma coisa assim. Eu posso comer. Eu não lembro o que eu tava falando, mas Steve chegou com comida. Isso que importa. Deixa eu ver. Jesus. Super saudável. Não posso comer nada disso. Tinha um biscoitinho lá do Scooby Doo. Era pra você trazer a minha mala. E aí, tá doendo? Tá doendo? Eu? Não. Mas parece que você tá com dor. A enfermeira veio me checar o quê? Uma hora atrás? Ela vai ver em tipo cinco minutos. Então ela veio há uma... quase uma hora. E eu só tinha dilatado o quê? Dois e meio. Trinta centímetros, né? Não. Meio centímetro. Yeah. Aí ela disse que ia esperar mais uma hora. Que a gente podia ir pra casa ou que a gente podia esperar mais uma hora. Mas só pra gente ir pra casa é uma hora. Então a gente ficou. E... Vamos ver de novo. Agora eu tô... Eu tô aqui na beirada da cama. Esquece a cama. Minha mãe falou que é pra eu agachar. Que ajuda na dilatação. Então... Eu estou agachando. Agora eu tô sentada que meu pé tá doendo de ficar agachada. Mas quando vem a contração, aí eu fico agachada. E tá... Doendo de verdade agora. Muito dolorida. Eu espero que esteja dilatando pelo menos, né? Uhum. Porque sofrer à toa não dá não. E eu tive um pouco de sangramento também quando ela fez o exame do toque. Ela falou que isso é um... Bom sinal. Uhum. É sim. Uhum. Ai, não consigo nem falar quando a contração começa. Terceira checagem. E eu dilatei mais meio centímetro. E eu dilatei mais meio centímetro. Pela dor que eu tava sentindo, eu achei que eu ia dilatar sete centímetros. Não. Parece que meu cabelo é curto no vídeo. Só meio centímetro. Mas ela falou que o meu cervix, que é o colo do útero, tá bem mais... Soft. Como ela falou. Uhum. Uhum. A enfermeira chegou e eu tive que desligar. Mas... Eu lembro o que eu tava falando. Acho que eu tava falando que as contrações tão ficando piores, né? Nossa. Elas tão ficando realmente muito doloridas. E minha mãe falou pra eu agachar e tal. Pra... Ajudar ela na dilatação. Então, eu tô deitada aqui porque ela tava me checando, mas... Eu vou voltar pra minha posição de agachamento. Porque acho que... Pode ajudar. Pode acelerar um pouco. Uhum. Eles falaram que ela tá... Tá bem. Eles trouxeram a máquina de ultrassom e tal. Ela tá bem. Apesar de ser um pouco... Antes, né? Da data prevista. Aparentemente tá tudo certo. Quando ela nascer, eles vão checar. Vão fazer os exames. E... Espero que... Que ela não precise ficar... Aqui. Eu acho que... Acho que não. Acho que... Que iremos pra casa em breve. E ela falou de novo se eu quiser ficar aqui. Eu tô agora com três e meio de dilatação. É... Tipo... Eu que decido se eu quiser ficar aqui no hospital. Sendo monitorada. Ou se eu quiser ir pra algum lugar e voltar mais tarde. Eu posso... Escolher. Mas eu escolhi ficar aqui mesmo. Porque... Onde que eu vou? Nessa vida? Sentindo a dor que eu tô sentindo. Ai... Mais uma. Não. 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 Não há... Respiração. Que... Ajude. Nada. Nada ajuda. Nesse momento, nada ajuda. Enfim... Ali tem uma meta... Tem um gráfico, ó... Da... Dos centímetros de dilatação. Eu tenho um... Um... Dois... Três... Eu tô entre três e quatro agora. E... Tem uma hora que a contração passa, mas parece que ela meio volta e desiste e vai embora. Ai... Enfim... Se foi lá colocar o carro na vaga, porque ele tinha deixado na porta do hospital. E buscar o resto das malas. A minha e da Melanie. Ai... Eu só quero ir embora com ela amanhã. Quero ir com ela pra casa. Apesar de ter mudado os planos, porque minha mãe não chegou ainda. Minha mãe só chega semana que vem. Na outra semana, na verdade. Mas tudo bem. A gente vai sobreviver essa semana. Ai... Lá vem outra. Uma hora depois... A dor só piora. E eu ainda não posso pedir a... 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 mais ou menos pra ela vir me checar de novo, pra ver se eu dilatei. Agora são quatro e dez e eu tô com quatro centímetros. Nossa, que cara redonda que eu tô. Temos o quê? Quantas horas de hospital já? Cinco e meia. Cinco horas e meia de hospital. Não, dez e meia, onze, doze, uma, dois, três, quatro, seis. Eu só dilatei dois centímetros. Não estamos indo muito rápido. Mas estamos indo. Estamos indo. Estamos evoluindo. E... O que mais? Eu perguntei pra ela da epidural anestesia. E ela foi perguntar pra médica, que a médica ainda não veio aqui, só a enfermeira. Ela foi perguntar se eu já posso tomar, ou quando eu posso tomar, ou se eu posso tomar. Mas eu já estou querendo muito, é porque eu tô muito cansada, tô com muito sono. Só que eu... Quando eu começo a pegar no sono, vem uma contração. E eu acordo. Eu tô com fome, porque eu não comi praticamente nada. E não com crackers. Eu comi uns biscoitinhos só. E eu tô fraca já. Temos boas notícias. Já me colocaram esse negócio aqui, que é o acesso. Que tá com líquido. Ali. Tiraram meu sangue. Tô toda picada. Isso aqui doido pra caramba. Tardino. E a médica me aceitou, né? Finalmente. Finalmente. Finalmente ela me aceitou. Quatro centímetros. Finalmente. É porque se eu não estivesse dilatando, eu não ia poder ficar internada. Sei lá. Eu ia ter que ir pra casa. E voltar. Depois. Então eu não preciso voltar. Ficaria aqui mesmo. E eu já pedi epidural. Nunca sei falar isso. Epidural, né? Mas precisa dos exames de sangue pra poder dar a epidural. Então agora é esperar. A moça falou que demora uns minutinhos. Quero ver quantos minutinhos vão demorar. E... E... E é isso. Parou de funcionar o negócio aqui. Não. Não. Com o que. Com o seu? Não. Com o seu. É um pouco mais. É tentativo de ligar os os caleiros abaixo. Mas é melhor que você mantê a pegada. É melhor. Agora eu sou uma nova pessoa Depois da epidural Eu não sinto mais contração nenhuma E eu não consigo mexer a minha perna A perna esquerda eu mexo Essa perna aqui eu mexo mais ou menos Eu não consigo andar Mas eu mexo Agora a outra Eu só consigo mexer os pés Que coisa estranha Eu não tô sentindo Nada Eu não tô sentindo Não É normal? Você é tão mágico Ele não falou? Ele disse que você ainda deve estar capaz de sentir pressão Mas eu tenho certeza que não é um problema Você pode sentir essa? Essa eu sinto A outra não Talvez você deve mudar Ai, tá medindo minha pressão aqui Trocar de lado eu não vou conseguir sozinha Você vai ter que me ajudar Eu acho que não Eu continuo com 4 centímetros Não, eu já tava com 4 Continuo com 4 centímetros Mas o meu colo do útero tá bem mais fino Ela falou que isso é bom Pelo menos isso, né? Porque a dilatação estamos parados Colocaram catéter em mim Eu nem sabia que colocava catéter Nunca soube disso Nunca vi ninguém falando disso Em vídeo De parto Estranho Mas tudo bem Colocaram catéter E aí Porque eu também não tô, né? Conseguindo mexer as pernas Então eu não consigo levantar Pra fazer xixi E me deram gelo Um copo de gelo E Um picolé Essa é a minha refeição Do dia E o Steve achou Um baby shark Perdido Atrás do sofá Que tá? Atrás do sofá Silêncio Isso é muito irritante Eles vão me virar De uma em uma hora Eles vão me virar Tipo Eu tava virada pra lá Agora me viraram pra cá Daqui uma hora Vão me virar pra lá de novo Pra anestesia E meio que Espalhando igualmente No corpo Nas pernas Principalmente Eles me deram Cadê? O anestesista Me deu esse botãozinho aqui Que ele falou Que se eu começar a sentir dor É pra eu apertar Que Dá um Tipo Mais anestesia E no mais é isso Oito e meia da noite E temos Cinco centímetros De dilatação Temos um progresso Além disso Eu estou usando Uma fralda Ela falou que Em caso Da minha bolsa Estourar Olha o carregador Do celular aqui Ah Vai ficar aqui mesmo Ela colocou uma Não é uma fralda É tipo Só uma coisa assim Que ela colocou Não fecha dos lados E eu ganhei uma sopa Tô tão feliz Tô com muita fome Steve trouxe Duas gelatinas E dois picolés Eu já tinha comido um picolé Aí trouxe mais dois picolés Mas isso não mata a fome Aí agora eu ganhei Uma sopa De frango Ela falou que Tá muito Quente Que é pra eu esperar Um pouquinho Isso aqui deve ser Água com sazon O cheiro tá bom Pelo menos E é salgado Eu precisava De alguma coisa salgada São Dez pra cinco da manhã Eu tô sendo checada De uma em uma hora Pra ver se eu tô Progredindo E dilatando Já são vinte e cinco horas De trabalho de parto Desde que começaram As primeiras contrações E Eu já tive que tomar Anestesia Extra Por aqui Quatro vezes Mas agora eu tô sem dor Porque eu tomei há pouco tempo E elas me checaram de novo Eu tô com Oito praticamente Centímetros de dilatação Se eu chegar no nove Quando eu chegar no nove A gente já pode começar O trabalho de parto mesmo Tipo fazer força e tal Mas até então Ainda não Eles colocam um negócio Pra monitorar aqui Na barriga Esse é pra monitorar o coração E o outro É pra monitorar as contrações Só que ele não tava funcionando muito bem Então agora elas colocaram Um monitor interno Que funciona melhor E aí Elas que eu digo As enfermeiras Elas são tão boazinhas E aí elas vão ver Se as contrações Estão vindo Continuamente E estão Porque eu consigo sentir Não sinto dor Mas eu sinto a pressão Mas elas precisam saber A intensidade Que estão as contrações E aí Se eu não dilatar Porque a minha bolsa estourou Às três do manhã Até então não tinha estourado Estourou às três do manhã E aí se eu não terminar De dilatar, né O finalzinho Elas vão colocar Ocitocina Se não me engano Tomara que eu não precise Mas Se precisar Que coloque Porque eu não aguento mais Eu tô muito cansada Eu tô fraca Porque eu tô sem comer Nada Só posso tomar líquido E Já se foram Mais de Mais de Vinte e quatro horas Daqui a pouco Vai fazer Vinte e cinco Daqui a pouco vai fazer Vinte e quatro horas Que eu tô no hospital E ela ainda não nasceu Eu espero que não Espero que ela nasça Antes disso E eu acredito Que ela vai nascer Antes das dez e meia Que foi a hora Que eu cheguei aqui Vamos ver Estamos aguardando São cinco e meia E eles acabaram De colocar Vai falar Petocina Então eu não sei Se é a mesma coisa De ocitocina Ou se é petocina Sei lá Mas colocaram aqui Tá escrito Aqui Aqui tá escrito Ocitocina Então deve ser isso aí Eu já tô com nove Provavelmente agora Eu já tô com dez Mas na última vez Que ela checou Que foi o que Meia hora Eu tava com nove E meia Aí eu pedi mais anestesia Porque eu tava sentindo Muita dor E aí agora a anestesia Tá começando a fazer efeito Eu não sinto mais as minhas pernas De novo Mas eu ainda sinto um pouquinho Da contração As contrações estão vindo Sei lá Dez em dez segundos Vinte em vinte Vinte em vinte Tá vindo muito rápido Eu tô toda descabelada E aí E vai ser por agora Acho que Acho que ela nasce no set E pouco Dentro da hora Com certeza Como assim? Tipo Menos do que uma hora Eu espero que sim Porque eu não aguento mais Mas O médico falou Que agora não deve demorar muito O que ele vai fazer? Porque ele não tá aqui Eles estão esperando Da dez Algo acontecer Já tá acontecendo O que ele vai fazer? 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 Ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai fazer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 3, 2, 3, 4, 5 Let's do 5 again 1, 2, 3, 4, 5 Let's do 5 again one more time 1, 2, 3, 4 4, 5, let's go to 5 again 1, 2, 3, 4, 5 Okay, give this one a good push Nice and strong Give this good push And push, 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 push Push, 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 push That's the way, push Oh, she's got beautiful eyes She's out, she's out She's out No, no, no She's out Yeah, I know I know Make sure you're going to get the camera I'm going to sit right next to you, okay? No You have a little seat, you're welcome Sarah's got you, I'll take this one Oh, that's a short cord Yeah, that's a good What? That's good, you're a new girl Oh, that's a good All right, sweet baby Hey Can you give me a good girl? I'm gonna help Hey, are you at the front desk Baby girl in room 4 at 8.40 Ela está abrindo os olhos e tudo, amor. Uma hora. Uma hora? Uma hora, praticamente no ponto. Foi 59 minutos. Wow, incrível. É muito bom. Olha que lindo. Olha que lindo. Está com a grande, grande. É muito bom. É muito bom. Olha, eu não sei. Eu estou ganhando. Você está ganhando. Sim, sim. Ela é uma espécie de... Ela é uma espécie de... Ela queria que ela me diga... É uma espécie de clareza, né? Aqui é momma. Eu tenho a ver... Manda, eu quero você... Eu não sei se você pode mover ou não... Mas você pode estar... ...mão... 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 Muito теп�osa, uita? Ela não é sozinha... Isso pareceoa-ter rossa. Hum? Devolamos a flor espécie de... Ah! O que você está comendo? Ok. Eu vou fazer isso. Não é que isso. Não é que isso. Não é que isso. Eu estou só, eu vou para o seu corpo. Um momento, ok? Estou comendo um dedão. O que você está comendo? É uma vez que está. Você está comendo a sua mão? Ela está comendo a sua mão. Ela está comendo a sua mão. Ela está comendo a sua mão. Ah! Que reclamação! Ela ainda está com marca. Aí ela fica aqui com a gente por uma hora. Que a gente pediu... Como é? Skin to scan. Que é deixar ela deitadinha aqui em contato com a pele. E depois eles vão pesar, medir, fazer os testes. Mas ela fica aqui com a gente uma hora ainda. A gente não sabe quanto ela pesa. Mas vai descobrir depois. Ela precisa comer. Ela é muito pequenininha. Ela é muito pequenininha. Ela cabe na palma da minha mão. Mentira. Sabia que você já tem... A sua irmã e a sua irmã mais velhos? Tem. Dois. Ela não gostou não. Não! Olá! Finalmente estou comendo um omelete de presunto e queijo, batatas, um suco de laranja e frutas. E Steve está com o Melanie no colo. Ela ainda não mamou, ela não consegue pegar ainda no peito, mas vamos continuar tentando. A médica falou que às vezes eles nascem com dor de cabeça e não... Enfim, ficou meio chatinho assim no começo, mas depois passa. Dor de cabeça estou eu, estou tontinha. Estamos nos preparando para trocar de quarto. A enfermeira passou essa pomadinha dentro do olho dela, segundo o Steve. Não sei o que é. Ela já fez os testes, está tudo bem. Está tudo bem, meu bebê. A gente está indo para o outro quarto, a gente vai ficar até amanhã. Tchau. Vamos lá.